Música É agora ó, lá vai ela Música Isso aí, acelera, acelera Música É isso mesmo Agora ela vai fazer o pole dance Vai Lana A galera vai ao delírio, vai loucura Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Com esses comentários maravilhosos, comentários e pedidos Tem que tá tudo bem E aqui uma inscrita do canal deixou pra mim Tiraram o vídeo do ar Por acaso, tô até arrepiado Por acaso, eu salvei esse vídeo pra mim É um vídeo com show completo Eu tenho o vídeo de show completo Tá aqui ó Música Olha em cima do piano Música 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 Parou, parou, parou Muito bom hein John, but this Acho que ele tocou, foi no Grammy Que ele tocou ou foi no Oscar Agora não me lembro qual dos dois foi De repente foi até nos dois Eu tô fazendo confusão aqui Música Música Essa imagem tá bem melhor do que aquela outra imagem de celular que tava bem longe Aqui a gente tá ouvindo melhor e tá vendo melhor E eu guardei esse vídeo Ah, só eu que tenho Música 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 Eu tenho que cortar o vídeo, falar, porque senão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro vídeo. Eu posso deixar inteiro não, se eu deixar inteiro, eu posso ter o vídeo inclusive retirado do YouTube. E quando o vídeo é retirado do YouTube, quando o vídeo é retirado do canal, é strike. É uma punição, tá? Aquele canal lá deve ter tomado uma punição. O piano tá afinado, né? Quando o bote ajudou, a nota bate, né? Timbre lindo de Lana Del Rey, porém ela não é uma cantora muito afinada, tá? Mas o timbre dela é muito bonito. No estúdio ela arrasa, porque aí no estúdio pode gravar quantas vezes quiser. Se precisar ajeitar alguma coisa, ajustar ali, ela dá conta. Mas no ao vivo vocês sabem como é que é. E aí É muito boa essa gravação com os dois, essa apresentação com os dois. Para, tem que parar, não posso deixar falar por cima não. A apresentação, ficou muito boa essa apresentação dos dois, e assim meio que de improviso e tal. Legal, né? O show da Lana Del Rey teve muita novidade, teve muita coisa, muita surpresa, né? Pelo que eu tô vendo aqui, teve muita coisa assim, que ninguém esperava, enfim. Meu Deus do céu, a fila! Ó, você aí que é fã de Lana Del Rey, vamos fazer o seguinte, vamos ficar fã só da música e do timbre da voz, tá? Não vamos, né? Vocês sabem que ela não tem uma afinação muito precisa. Vambora, não briguem comigo. Vambora, não briga, não briga, não briga, não briga. Eu quero saber se é essa. Eu acho que é essa a música. Eu vi uma imagem dela, ela tava no polidense ali. Eu acho que é essa, não é? E tava o piano no palco. É, agora, ó. Ó, vai ela. Isso aí, acelera, acelera. É, isso mesmo. Agora ela vai ali fazer o polidense. Vai, Lana! A galera vai ao polido, vai à loucura! A outra que eu tô pensando, já aconteceu se ela cai. Óbvio que passa pela cabeça. Não passa pela sua cabeça, é óbvio que passa pela sua cabeça. De ela segurar ali, plá, cai no chão. Que é possível, né? Ela foi bem levinho, pra não correr risco. Isso aqui não tem como fazer playback. Não tem como. É piano e voz, no improviso, cheio de detalhes. É piano e voz, é óbvio que passa pela cabeça. Oh, oh! Oh, nothing was the same. Oh, nothing was the same after those candy necklaces. Candy necklaces. Fallu! Cantou bem! All the cool guys wear the candy necklaces. Oh, oh! Cance. Vamos fazer essa música. You said everything has changed. Bom, é... Agora sim. Oh, nothing was the same, yeah, yeah I think that's crazy, crazy, crazy I'm telling you nothing was the same I think that's crazy, crazy, crazy Because everything has changed because of those candy necklaces Can't be necklace, yeah It's all I ever wanted, that's real time De novo, de novo, de novo Timbrão, hein It's all I ever wanted, that's real time It's all I ever wanted from the start From the start It's all I ever wanted from the start Was that, 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 that can't be necklace, yeah Can't be necklace, yeah Can't be necklace, yeah Can't be necklace, yeah Because I'm obsessed with this I'm obsessed with this It was so good, which are great But the dude liked it Thank you so much Obrigada. 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 Oh, sim.